O sanguessuga, não vem disfarçado de Caim Não vem não, tô protegido Pela força maior que me faz prosseguir e não desistir O sanguessuga, não vem disfarçado de Caim Não vem não, tô protegido Pela força maior que me faz prosseguir e não desistir E no embalo desse som, tô feito bala de canhão No meio da era matriz, deseando de uns vacilão Sei que não sou Jesus Cristo, mas estendi minha mão E fui tirado da mesma forma quando Judas meteu a mão no pão Vivendo nesta torre de papel, onde um papel vale meu suor Muitos anjos caídos na terra, desordem, regresso e bilhões desviados Hoje são destaque em todas as horas os noticiários Além do bem e do mal Hoje já se vê o planeta Terra sendo destruído Pelo homem que só pensa em seu amigo Hoje desvalor com a sociedade Vários sapatos achando que estão passando batido Cabeças vão rolar Não conseguiram me parar Tentaram de todas as formas Da onde eu vim, sou o aprendiz Oi desta fórmula de viver de glória em glória Oi de viver de glória em glória Não conseguiram me parar Tentaram de todas as formas Da onde eu vim, sou o aprendiz Oi desta fórmula de viver de glória em glória O sanguessuga Tão bem disfarçado de cair Não vem não, eu tô protegido Pela força maior que me faz prosseguir E nunca desistir O sanguessuga Tão bem disfarçado de cair Não vem não, eu tô protegido Pela força maior que me faz prosseguir E nunca desistir Não me falo desse som Tô como bala de canhão No meio da era matriz Desviando de uns vacilão Sei que não sou Jesus Cristo Mas também estendi a mão Fui tirado da mesma forma Quando o judeus meteu a mão no pão Vivendo nessa torre de Babel Onde um papel vale meu suor Muitos Jesus caído na terra de Zona E regressam milhões desviados São destaque todas horas Nos noticiários Além do bem do mal Já se viu o planeta sendo destruído Pelo homem que só pensa em seu rumbigo Cabeças vão rolar Cabeças vão rolar Hahahaha Não conseguiram me parar Tentaram de todas as formas De onde eu vim Sou aprendiz Desta fórmula De viver de glória em glória De viver de glória em glória Você que suga Não vem disfarçado de cair Não vem não Tô protegido Pela força maior Que me faz prosseguir E nunca desistir Você que suga Não vem disfarçado de cair Não vem não Tô protegido Pela força maior Que me faz prosseguir E nunca desistir Hahahaha